Crefito 3 amplia atendimento ao profissional com retomada gradual do serviço telefônico 0800 aos profissionais a partir do dia 1º de julho. Está começando o movimento, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição nº 61, de 29 de junho de 2020, segunda-feira. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E aí? Aqui está tudo bem. Então, vamos começar? Vamos lá! Qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? O destaque de hoje é a ampliação das formas de atendimento ao profissional com o retorno das atividades do pronto atendimento do Crefito 3, na quarta-feira, dia 1º de julho. Gabi, para quem não sabe, o pronto atendimento compreende os atendimentos telefônicos e presenciais do Crefito 3. Isso está parado desde o dia 23 de março, por conta da quarentena e das regras de distanciamento social. Com a retomada da economia e flexibilização da quarentena, o pronto atendimento vai retornar ao atendimento telefônico de forma gradual. Nós conversamos com o coordenador de atendimento do Crefito 3, Túlio Devec, que nos explicou como será esse retorno do pronto atendimento. Para que os profissionais não ficassem sem atendimento, foi feita uma gravação na unidade de resposta audível do Conselho para que os profissionais fossem informados da situação e que todas as demandas fossem encaminhadas via e-mail. Como o sistema do pronto atendimento permite a identificação dos solicitantes, o coordenador do pronto atendimento do Crefito 3 explicou que diariamente são realizados o retorno via e-mail ou WhatsApp para os profissionais que fizeram tentativas de contato através do 0800. E olha só que interessante, Mônica, o Túlio disse que ainda que a suspensão dos atendimentos telefônicos tenha sido divulgada em nossos canais de comunicação, diariamente a equipe recebia um fluxo superior a 150 ligações. Ele explicou que diante deste cenário foi necessário desenvolver uma estratégia para que os atendimentos do pronto atendimento, que é o 0800, fossem retomados de forma gradual, com o objetivo de facilitar o contato com o profissional inscrito no Conselho. Sobre a estratégia de retorno gradual aos atendimentos telefônicos, o Crefito 3 recomeça o atendimento telefônico de forma gradual e em horário reduzido inicialmente. Os atendimentos serão prestados de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Em relação à preservação da saúde dos funcionários, o Túlio ressaltou que aqueles classificados como grupo de risco permanecerão em sistema de home office. Sobre as medidas de higiene adotadas pelo Crefito 3, o coordenador do pronto atendimento disse que as estações de trabalho serão intercaladas com o objetivo de manter o distanciamento entre os colaboradores. Também serão adotadas as recomendações das autoridades de saúde, como utilizar máscaras, higienizar constantemente as mãos e evitar aglomerações. Um dado importante que o Túlio Devec nos apresentou diz respeito ao esforço da equipe para que os profissionais não ficassem desassistidos nesse momento de pandemia. Ele disse que, ainda que o pronto atendimento não tenha realizado atendimentos telefônicos neste período, a equipe do Crefito 3 foi responsável por enviar mais de 2.500 e-mails de retorno aos profissionais que entraram em contato através do canal telefônico. Em relação à retomada desse importante serviço realizado pelo pronto atendimento do Crefito 3, o Túlio disse que o retorno certamente trará benefícios aos profissionais, pois representa a volta, ainda que gradual, de um dos canais mais utilizados pelos profissionais. Com isso, a partir de 1º de julho, o profissional terá novamente esta opção de abertura de chamados através do 0800. Então, só para relembrar os profissionais que nos ouvem, a partir do dia 1º de julho, o pronto atendimento do Crefito 3 estará de volta, das 10 às 16 horas. Anote o número do pronto atendimento, 0800-750-5900, repetindo, 0800-750-5900. E é importante destacar também que, desde 23 de março, quando o Conselho passou a trabalhar remotamente, as formas de atendimento aos profissionais foram ampliadas para conseguir receber as demandas dos profissionais. Reforçamos o time das redes sociais, que recebem uma carga muito grande de demanda, dos profissionais, além da criação do contato direto pelo WhatsApp e do reforço no atendimento de demandas pelo e-mail. Agora, o Conselho ganha um reforço importante, que é o atendimento telefônico, a partir do 0800. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica! A gente se vê no Movimenta de terça-feira. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã. Legenda Adriana Zanotto